Pelo menos o melhor que o Bruno Suter, eu sou. Eu sou melhor que o Bruno Suter, eu sou melhor que o Juninho Manel. Salve, pessoal, bem de campo. Beleza? Estamos aqui pra mais um vídeo no canal. Já comecei fazendo introdução antes, porque depois eu fico com preguiça de fazer de novo. Essa é a realidade. Estamos aqui, eu não sei a ordem que tá aparecendo pra vocês, mas aqui pra mim embaixo está um cara que gravou com o Fred, gravou com o Amaral, gravou com o Júlio Cosselo. Você vê que ele tava lá em cima, agora tá aqui no meu canal, porque você vê como a vida desce, né? Você vê como a vida desce. Então você tem que ser mais humilde na sua vida, porque um dia você vai estar lá embaixo. Victor, do Prorrogação. Salve, galera. Beleza? Dentro de campo. Tô aqui de novo, mais uma vez, terceira vez. Eu tô quase recebendo a carteira de sócio do canal. Ah, já é, já. Mas é isso, a vida é cheia de curvas. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Não, mas sempre que a gente chamar, a gente grava. Já falei isso. Não tem problema, não tem preconceito com ninguém. Tamo junto, é isso mesmo. Victor, do Prorrogação. O canal dele vai estar primeiro link fixado. Fixado não, porque ele não vai estar no comentário, vai estar na descrição. O Instagram do Prorrogação e o Instagram do Victor vai estar aqui na descrição. Então segue ele lá, se inscreve no canal, que vão bater mil inscritos no cadão do Victor, com certeza. Até o final do ano é mil inscritos, se Deus quiser, né, Victor? Se der como inscrito, eu vou produzir um vídeo muito claro. Nem sei com quem eu vou gravar, mas vai ser um cara cabuloso. Vai ser com o Cristiano Ronaldo, ele que vai te dar os parabéns. Perdeu a chance agora, depois desse sim. E aqui do meu lado, ele, um cara fera, o melhor goleiro do YouTube na próxima Copa Desimpedidos. Depois de todos os juntos. Depois de todos os juntos. Gravou já com o Fel. Você vê que todo mundo aqui que estou trazendo o canal é um cara foda. Gravou com o Fel, que jogada. Grava com o cara foda e vem no meu canal. Você vê como a vida é uma roda gigante. Volta a repetir. Pesão, do canal Pesão. É nóis. Salve, galera. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com o Dinho, com o Victor. Primeira vez que eu converso, vem do Victor, né? Prazer, Victor. Prazer, Thiago. Sempre uma honra estar aqui, estar sempre conversando com o Dinho, que é um cara que, do nada, a gente começou a trocar ideia, já gravamos e já considero pra caramba. Já perdi muito. Já está virando sócio do meu canal também ali. E é isso. Eu vou atrapalhar a sua introdução. Você falou que ele perde muito pra você. Então ele trouxe mais dois. O Victor, ele cansou de perder pros dois e botar a gente um contra o outro, é isso? É, lógico. Cara, eu não sei o que é ganhar. Eu não sei mais o que é ganhar. No meu canal, nos últimos vídeos, eu só perdi. É porque os vídeos que eu perdi no canal do Pesão, ele também perdeu. É isso aí, cara. É sempre assim. E lembrando, todo mundo do canal do Pesão, eu peço que se inscreva tanto no canal do Dinho, dentro de campo, e no canal do Victor. A gente quer chegar nos mil inscritos. Não vai chegar, se Deus quiser. Ó, eu só quero deixar uma observação, que a minha meta é pelo menos fazer cinco pontos em todos os vídeos que eu participo. Eu só não quero zerar. Se eu fizer cinco pontos, eu tô falando. Não tem como zerar. Eu só trago o vídeo tranquilo. Então bora. Eu vou colocar a primeira camiseta. Vai aparecer aí na tela. Joga com a gente. Coloca a pontuação de vocês aqui embaixo. E vamos trocar uma ideia que é muito da hora. E gerar engajamento. Lógico. Bom, já tô com o papel aqui. É, eu tô bem. Deixa eu só... Pessoal, a primeira camiseta aí na tela. O Victor já tá sorrindo. Ele já é louco e já sabe. Ó, hashtag aqui, ó. É. Que fio preguiça essa aí. Eu vou escrever aqui, mas não sei se é. Vocês escreveram? Ah, eu escrevi, mas... Eu já. Os dois já chutaram, nem pensaram direito. Então realmente... Ah, eu fui no óbvio. Eu também. Mostra pra mim qual que é o chute de vocês. Eu fui de Vasco. Eu fui de Vasco. Dez pontos pra vocês. Não vou zerar, cara. Eu não vou zerar. Ó, hashtag. Ó, hashtag de minha preguiça também, hein. Eu quero fazer um vídeo pros caras acertarem. Um vídeo legal, os caras ficam me defamando. Deixa, eu vou trazer só o time da China a próxima vez. Vamos lá. Segunda rodada. Vou colocar a camiseta na tela pra vocês. Ó, deixa a camiseta aí na tela. Tá aqui. Tá aqui. Segunda camiseta. Ó, essa aí pegou pra mim, viu? Ô, Victor. Pra mim não é fácil isso aí. Eu quero só dizer, dependendo da reação de vocês, vocês dão dica pro adversário. Vamos lá. O Victor já sabe o Pezão, não. Então não foi tão preguiça assim, não. Vou ficar dano. Chutou, Pezão? Ah, coloquei aqui. Chutou, Victor? Chutei. Tá escrito aqui. Então, mostre-me. Ah, coloquei Inter de Milão. Já tá escrito. Já Corinthians, Inter de Milão. 10 pontos pro Victor. É o Corinthians, a camiseta do ano. Victor. Ô, se você não colocar uma do São Paulo aí, eu vou aí na sociedade te arrebentar. Eu ia falar isso agora. Vai. Será que eu coloquei? Eu não sou coritiano, mano. Eu não. Ó, ó. Eu não sou coritiano, mano. Vamos pra terceira rodada, estamos com 20 pontos pro Victor e 10 pontos pro Pezão. Victor, será que vai gabaritar? Você foi essa mãe que você foi pra ele agora. Cara, camiseta do ano. Tá bravo. Fale pra mim de quem é essa camiseta que era... Quero que vocês saibam. Vai. Tão me zoando? Tão falando que eu sou preguiça? Fala de quem é essa camiseta aí. Eu vou chutar e depois eu vou falar. Depois eu vou falar uma coisa. Eu não faço a mínima ideia, eu vou chutar também. Eu fui no chutômetro aqui, não faço a mínima ideia, velho. Eu fui no chutômetro também, mas depois eu falo pro Rico finish chute. Mostre-me essas camisetas. Eu fui de náutico. Atleta Uénien. Eu fui de náutico. Eu sou um cara que eu... Atleta Uénien. Eu não gosto de enrolar, vocês chutaram muito longe. Nada a ver. Eu vou dar a dica pra valer 5 pontos dessa camiseta agora. É de um time espanhol. Eu acho que eu fui no mais óbvio. Coloquem o palpício de vocês. O Victor chutou. Sevilha. Sevilha. E o Pezão também. Sevilha. Os dois pensados na mesma linha de raciocínio. E é o Atlético de Madrid. Uma linha muito reta. Só que lá na frente, essa linha entortou. Porque é o Atlético de Bilbao. É o Atlético de Bilbao. É o Bilbao vermelho e branco também. É. E o escudo parece. E o escudo do Atlético também é parecido do Bilbao. Mas já estou feliz que eu fui na mesma linha de raciocínio que o Victor. Então já é um elogio. Não, é bom. É só para o Pezão. É só para a Maria que se bater para o Dinho. Preguiça. Ele não foi preguiça. É. Foi muito bom. Pessoal, continua como eles erraram a terceira rodada. 20 para o Vipro. 20 para o Pezão. E vamos para a quarta rodada. Não, eu estou com 10. Eu estou com 10. Desculpa, 10. Você errei muito. O Dinho confirma o placar. E repete o placar em casa. É a emoção de gravar com vocês. Ah, que lindo. Não é qualquer dia. Não é qualquer dia. Quarta camiseta aí na tela. De qual é esse time? Qual é esse time? Oh, o Victor já foi grandão. Eu conheço o Victor já, cara. Eu já fui também. Eu já sei. Eu conheço o Victor. Eu sei quando ele sabe e quando ele não sabe. Eu já escrevi, mas eu vou deixar ele mostrar primeiro para ver se é problema. Mostra aí, Victor. Mostra aí. Brasiliente. Putz, eu fui de Inter de Milão. Fui de Inter de Milão. Você está com o Inter de Milão na sua cabeça, né? Eu estou. Uma hora vai ser. Não sei. Eu queria falar que alguém fez 10 pontos. Então foi ele. E foi o Victor. 30 pontos para o Victor. Continua 10. O Pezão é do Brasiliense. Vamos para a quinta rodada. Você vai ver no próximo vídeo que você vai gravar comigo. Quinta rodada. Mano, eu já vi essa camisa, mano. Eu também. Eu ia dizer a mesma coisa. Eu quero ganhar uma dessa, hein? Por te falar. Manda. Mano, como que chama aquele time? Ah, essa é. Eu quero o Chapolin. Cara, eu sei que camisa que é, mas eu não lembro, mano. Ah, eu vou deixar você chutar. Depois eu falo a linha de assassino que eu tive. Vocês já chutaram. Pode mostrar. Quem é essa camisa? Deve ser algum time. América. Do México. América do México. Eu meti um Sporting pela cor, porque eu não sei de que time que é. Vou falar por que eu fui na América do México. Antes do time da... Porque o Chaves é mexicano. Porque o Chaves é mexicano. E porque eu lembro do América ter o patrocínio da Coca e da Nike, cara. Ah, isso aí eu já não lembrava. Você tem noção? É igual... Nós fizemos o Gartic, cara. E eu não sei nem... Toda hora saía contra eu. Argentina e México. E eu não sei nada. Nada, nada. Nenhum time. Tirando o Boca Juniors e River Plate. Pergunta para o Diego. Não sei. 10 pontos para o Vitor. É do América do México. Essa camisa bonita. Tem do Chapolin também, como o Vitor mencionou. Não, para mim tem que ser do Kiko, mano. Sensacional. Para o Kiko é o melhor personagem do Chaves. Não. 40 a 10 para o Vitor. O Pezão fez 10 pontos na primeira rodada. Eu tenho uma reclamação para fazer. Que o Dinho, ele não cansa de levar porrada dos outros. E traz outras pessoas para levar porrada. Não. Muito. De quem é essa camiseta? Faz muito, Dinho, preguiça. Não, o Vitor, ele sabe. Mas o Pezão está assustado. Porque o Pezão está perdido. É, eu estou perdidasso, cara. Eu falo, sou péssimo. Chuta aí o que você acha que é para você ver. Chuta. Chuta que você tem coragem. Vai, chuta. E você, Rastro, vai. Eu vou chutar. Eu vou chutar. Vai, chuta então. O que você acha? Está todo malandrão aí. Então tá. Vamos lá, então. Só que você colou três vezes em Itaquera. Já está aí com essas ideias. Eu estou em dúvida em dois. Mas eu vou no lobby. Esse eu estou grandão. Qual que é o seu, Pezão? Ah, eu vou de Bayern. Qual que é você, Pezão? Bayern. Pezão chegou ao Bayern. Real Madrid. Real Madrid. Que puta é a de goleiro do Real Madrid? Não, é de jogador mesmo. É a número dois de algum ano atrás. Mano, se ele errar, eu vou grandão em outra. Mas eu acho que ele acertou. Dez pontos para o Vitor. É do Real Madrid. Se eu não me engano, era o terceiro uniforme do ano passado, do ano retrasado. Cara, olha aí. Eu falei que foi preguiça. Eu falei que foi preguiça. Eu não ouvi a camisa. Eu excluí, eu estava com dois times na cabeça. Benfica e Bayern, cara. Eu sei que está 50 a 10. O Vitor está me humilhando. É humilhando. É isso. O Vitor é um monstro. Ele vem aqui só para ganhar nesse canal. Por isso que eu não discuto com ele. Porque é o nosso idioma. Entendeu? Aí você chama outros que não têm o mesmo dom que ele, né? Sim, para perder por nós. Odinho, sabe o que eu vou fazer? Vamos agora para a sétima camiseta. Eles vão me xingar. Porque eu tenho certeza. Essa está bábia. Eu vou dar dez pontos para vocês. Para o jogo andar, né? Para ele. Porque a chance de eu errar é muito grande. Está tranquilo. Sétima camiseta está aí na tela para vocês. Ah, Odinho, preguiça. Não dá. Pior que eu não sei. Ah, Pezão, Pezão, essa não tem... Pezão, Pezão, ele deixou o patrocínio para você matar essa camisa. Juro por Deus que eu não sei. Ah, não, mas se você pensar no patrocínio, ele vai chutar outro time, mano. Na hora que eu vi o azul, eu não vi nem o símbolo. Para você ver, eu nem vi o símbolo. Eu nem vi nada. Eu só vi a camisa amarela. Eu já fui de Bocajura. Eu vou dar uma dica para você. Eu vou dar uma dica para você, Pezão. Esquece a cor que não tem nada a ver com essa cor, o time. O Pezão olhou para mim e falou, eu olhei pelas cores. Bocajura. Eu falei, mas e esse símbolo da seleção brasileira? Não, eu só vi a cor. Você esquece, eu não vi batalho. E patrocínio deve passar a outra. Eu não vi batalho, é? Para mim está muito... Pesão. Pô, camisa de Flamengo isso daí, velho. Eu tenho meu chute, já está marcado. Eu já falei, vai Flamengo, porque eu não sei. O Pezão chutou Flamengo e você, Vitinho do baile? Flamengo. Camisa de 2010, o Flamengo. 10 pontos, o Pezão chutou na cagada pelo rosto. Não foi cagada, não. Não foi cagada, não. Não foi cagada. Nem ele chutou. Eu lembrei do campeão. A hora que ele falou campeão, eu lembrei do Flamengo, velho. Por isso que eu falei Flamengo. Aí, ó, dando dica o Vitor, entendeu? É, se não fosse ele não tinha acertado, não. Pessoal, está 60 para o Vitor, 20 para o Pezão. Sensacional esse jogo. O Vitor manja para caramba. O Pezão é que ele está nervoso, mas ele manja também. Ele está nervoso. O Vitor está entrando na mente dele. O Vitor é sacana. Vou mandar a camisa sensacional agora para vocês. É a oitava rodada dessa competição maravilhosa. Eu ia fazer oito camisas, mas está legal eu vou fazer nove para a gente pesquisar com o chave de ouro para a última camisa. Fechou então. Oitava rodada aí na tela. Aí, ó. Tranquilo, Pezão. Vitor, está de boa. E o Pezão já não sabe. Ô, Pezão. Não, mano. Eu sei que camisa que é, pô. É, ele deixa o patrocinador e tenta apagar o patrocinador. Ô, Jim, quando você quiser apagar o patrocinador, você apaga o da gola também. Deixa oitão que você deixa da camisa. Esse eu esqueci. Não, mas essa aí é a camisa de São Paulo, velho. É, não preciso nem enrolar, né? Essa aí foi uma preguiça. 10 pontos. Não precisa mais de 10 pontos para o Pezão. Eu queria dizer que a do Corinthians, ele colocou uma mais difícil que ele colocou no São Paulo. 70 para o Vitor, 30 para o Pezão. Sensacional o jogo. Eu vou mandar a última camiseta aí, que o jogo está sensacional. Vou colocar aí na tela a última camiseta, a nona camiseta, de quem é esse time. O Vitor já sabe. Ele toma água e dá um sorrisinho e ele já sabe. Cara, pior que eu estou na dúvida. Eu sei de que patrocinador que é, mas eu estou na dúvida do time. Cara, pior que eu também, mano. Problemas. Eu chutei... Porque é o seguinte. Tem uma camisa da Juventus, dessa, que é preta e rosa. Sim, bonita pra caramba, inclusive. Linda. Sim. Então, como você já colocou o Real Madrid esse jogo em algum momento, eu não ia colocar o Real Madrid de novo. Eu fui nisso. Eu fui por outra linha de raciocínio, na Europa também. O meu é o Bayern. Bayern. O meu é o Porto. Porto? Porto. Eu quero falar pra vocês. Vamos pra cinco pontos. Dois erraram. Vitrava de um time inglês. Mas eu acho que foi errado. Estou ganhando cinco pontos. Mostre. Eu fui de Chelsea. Que é essa camiseta aí. Chelsea, o Ruzão. E você, Victor? Manchester United. Eu fui na mesma linha de patrocinador na minha mente. Estou lá, tenho certeza. É uma camiseta da Adidas. Mas é do Arsenal. Do Arsenal? É do Arsenal. Essa camiseta bonita. É da hora, cara. É da hora, cara. É da hora pra nós aí, Adidas. Por favor. Patrocina a nós. Por favor. Responda aquele e-mail que eu mandei. Por favor. Estamos juntos. Pessoal, então esse foi o jogo sensacional. Espero que o Pézão e o Victor tenham se divertido aí. Que isso é o mais importante. Ah, é da hora pra caramba. Lembrando, eu sou um cara muito competitivo. Mas aqui a gente tá pra brincar e tal. Se fosse num campo de futebol, aí a história era outra. Porque aí vocês iam ver um outro Pézão jogar. Porque o Pézão não gosta de perder no futebol. No futebol, tá? Vitor também não. O Pézão também não. Pessoal, muito obrigado ao canal do Pézão. O canal do Vitor e a Corrogação vão estar aqui na descrição. Então vai lá no curso, é de graça. Se inscreve, curte todos os vídeos dele lá. Tem conteúdo no canal do Pézão. Tem vídeo comigo lá. Sensacional. O canal do Vitor vai voltar. Informações aí internas. Vai voltar. Então já se inscreve lá. Vai ter vídeo de todo mundo lá também. Beleza? Não custa nada. Segue ele também no Instagram. O Pézão e o Vitor. E a gente viu dentro de campo. Posso dar um aviso? Claro, eu ia falar isso agora. Quero convidar todo mundo aí do canal do Dinho, e do canal do Vitor. Eu vou criar uma série lá no meu canal que é jogando com inscritos. Então eu tenho FIFA. Mas é só quem tem FIFA no PC, galera. Quem tiver FIFA no PC e quiser jogar comigo, é só me chamar. É só me chamar que a gente vai jogar e vai participar lá no canal também. Bater no mil inscritos vai ter sorteio de uma camisa. Isso mesmo. Vitor? Bater no mil inscritos. Eu vou levar os dois pro meu canal. Brincadeiro. Eu não levo pra gente também. Claro. Mas vamos lá. Cara, vamos lá, moral pra todo mundo. Se inscreve. Pra quem veio do meu Instagram e tava vendo o vídeo, se inscreve no canal dos dois, não perde tempo. Eu fico olhando pra cá, porque tá aqui a câmera, vocês ficam achando, tô olhando pra você, mas eu tô olhando pra vocês. Então é o seguinte, se inscreve no canal dos dois, já deixa o like, não perde tempo. Isso, galera. Vamos, se inscreve. O conteúdo é sempre bom. Com certeza. O Corrogação dia volta e estaremos lá quando voltar. É nóis, valeu, gente. Brigadão, tamo junto. Falou, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho